Olá a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Milton Pena. Então nesse vídeo que eu quero mostrar pra vocês como fazer uma configuração bluetooth via celular na sua caixa de som. Então eu já tenho vários vídeos no canal, já falei diversas vezes, já expliquei, mostrei como se faz uma configuração do celular no bluetooth da sua caixinha. Então nós vamos fazer aqui passo a passo para que você possa fazer e tirar todas as dúvidas aí que vocês têm. Então o primeiro passo para a gente fazer essa conexão via bluetooth é ligar a caixinha. Então eu vou virar ela aqui. Então esse aqui é um botão chaveado, e aqui tem o volume. Ela automaticamente já me deu a opção de bluetooth, bom sinal né, que já cai diretamente. Eu só tenho que ir no celular, ativar a opção de bluetooth e vai me mostrar as configurações disponível aqui próximo. Nós vamos aguardar o celular achar ela. Ó, o celular não conseguiu encontrar ela, tá? Mas ela tá dizendo que ela tá no modo bluetooth. Aí pessoal, como eu deixei o outro celular conectado nela, nesse aqui não apareceu a opção de bluetooth, tá? Então é ficar atento a esses detalhes. Vou diminuir aqui o brilho que tá afuscando aqui, ó. Ó, ela apareceu aqui embaixo. Aqui pessoal, apareceu aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Então o que eu tenho que fazer? Parear ela. Ok. Confirma. Ó, pareamento feito. Então vamos agora fazer um teste nela. Então pessoal, o que aconteceu aqui? Deixa eu explicar pra vocês. Como eu havia usado o celular nela e não havia desconectado ela do celular, então ela não apareceu nisso aqui. Só pra vocês ficarem atentos aí. Então ela não aparece, porque tá plugada em outro celular. Tá conectada. Eu desconectei, liberou pra mim aqui, ó. Ela já tá disponível aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Olha pra vocês verem. Tá vendo? Então ela tá disponível aqui pro nosso uso. Então nós podemos fazer aqui já, rodar algumas músicas. Então vamos supor, se não aparecesse. Pessoal, quando ela não aparece, é porque ela tá conectada em outro celular. Se você tiver um segundo celular, outra pessoa tiver conectada nela, ela não vai liberar se tiver próximo. Tem que ir lá e desconectar ou desparear ele, ok? E se você tentar diversas vezes, procurar, procurar, o seu celular não enxergar ela, não vê ela, ela não aparece aqui nas configurações de bluetooth, aí essa caixa está com um problema técnico. Tá? Aí não tem como resolver dessa forma, somente buscando, configurando, reiniciando. Não tem como. Aí tem que fazer uma manutenção. Tem que ser feita uma manutenção de hard na caixinha, pra fazer uns testes na placa, no circuito, pra ver se ela funciona. Então vamos rodar alguma coisa aqui, só pra gente ficar pra testar o áudio dela. Então tá aí, pessoal. Rodu conectado e música rodando, tá? É muito fácil, é muito simples, não tem segredo. Segue passo a passo as populações do seu celular. Observa a caixinha de som. Coloca no modo correto. Que vai dar tudo certo, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês outros modos que essa caixinha aqui tem, tá? Todas, pessoal, elas são iguais no modo de funcionamento. Tem os mesmos botões. Aí, pessoal, nós temos aqui, ó. Várias configurações, tá vendo aqui? Cabo auxiliar, pra você ligar em qualquer dispositivo eletrônico, celulares, notebook, computadores, TVs. Entrada de 5V, de corrente contínua, através do seu carregador, cabo celular, conector micro USB, porta USB pra pendrive, cartão de memória micro USB, tá vendo? Então, aqui do lado aqui, ó, tem uma lista de itens que essa caixa aqui suporta, tá vendo? Então, basta você dar uma olhada em um lado, que tem todas as explicações. Aqui também nós temos aqui, ó, aqui também nós temos aqui os botões, né? Botão pra direita. Então, se eu clicar aqui e segurar, ele vai mudar pra próxima faixa, quer ver? Deixa eu colocar só o cuidado pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Quando eu clicar pra esquerda, ele volta, ó. Segura. Ele volta. Ó, viu, pessoal? Segurei. Ele foi pra esquerda. Seta pra direita. Ó, seta pra direita. Próxima música. Próxima música. Seta pra esquerda. Volta pra música anterior, tá vendo? Botão LED. Botão LED. Se você apertar. Modo rádio. Modo auxiliar. E Bluetooth. Vou repetir. Toque rápido. Rádio. Auxiliares. Auxiliar, pessoal. Seu cabo auxiliar pode ser o micro USB e pode ser a porta de pendrive. E caiu o Bluetooth novamente. Agora, pra eu desligar o LED, deixa a música começar. LED ligado. Então, vamos lá de novo. Eu tenho que segurar um pouco mais. LED off. LED off. Viu, pessoal? Segura um pouco mais. On. LED ligado. Pessoal, então, era isso que eu queria passar pra vocês nesse vídeo, tá? Mostrar como é que faz a conexão do celular na caixa Bluetooth. E mostrei pra vocês as configurações básicas dela, tá? No caso, fazer um breve resumo das configurações. Então, espero que vocês curtam mais esse vídeo. Peço que se inscreva. Deixe seu like. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho